Hoje eu vou mostrar pra vocês quais cuidados você precisa ter com a sua pele, quais os produtinhos usar e como limpar a sua pele, sério mesmo. Olha que maquininha legal, que eu vou mostrar como é que funciona e pra que que serve. Hi, gorgeous! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trouxe uma coisa muito legal pra vocês, que depois que eu mostrei no Insta Stories, lá no Instagram, 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 lá no Insta, vocês pediram muito fazer um vídeo sobre isso e tal, porque ia meio que ser longo assim e tal. Então, olha o que eu recebi da Sephora, da marca Clarisonic. Eu achei muito legal porque eu era louca pra testar essas maquininhas e nunca tinha tido a oportunidade de testar uma ainda. Aí veio essa caixona, essa caixinha aqui e essa outra caixinha pequenininha. Daí tem esse pincelzinho aqui e tem essa maquininha aqui. Tudo isso é da Clarisonic, gente. Então, Uplift. Na verdade é uma máquina pra você hidratar, pra você usar com creme ou limpar a sua pele. Não sei, acho que a gente pode usar várias coisas. Tá escrito aqui que é dois em um, que revitaliza a sua pele. Adorável! Pra deixar ela mais firme também e também faz massagem. Eu amo fazer massagem no rosto. Super me relaxa. Toda vez que eu vou fazer massagem corporal assim, eu peço pra fazer um pouquinho no rosto. Eu adoro quando as massagistas seguram assim a bochecha da gente, ó. Segura e coloca pra cima. Ah, eu acho tão relaxante. Ficou... Daí tem essa caixinha aqui. Eu acho que veio tipo as máscaras e o cleanser, que é o tipo o limpador de pele. Assim, claro que eu tô de maquiagem, eu tô compromisso mais à noite. Mas eu posso depois fazer no Insta Stories também, mostrar a rotina e tal, porque eu tô sempre mostrando pra vocês lá no Insta Stories, tá? Então me segue no Insta, se você não segue ainda. Tá aqui embaixo, na descrição, vídeo, tá bom? E tá rolando também uma promoção lá, gente. Um sorteio que vai até domingo agora. Duas pantufas originais da minha loja, ou unicórnio.com. Uma é uma pantufa daquela dos Minions, sabe? Do unicórnio mais fofinho do mundo. E o outro é a pantufa de LED. Então termina domingo agora. Corre lá pra você participar. A foto tá no meu Instagram, que é arrobanaliza. Olha só, gente, eu vou abrir essa caixinha pequenininha aqui primeiro. Que eu acho que... Ah, é isso mesmo! Olha só, veio com o cleanser. Que é tipo uma limpeza profunda dos poros. Então esse daqui é o Deep Pore Daily Cleanser. É da Clarisonic. Adorei! Adorei muito que veio já com o cleanser. Que a gente tem pincelzinho, que é bem, bem, bem macinho. E ele sai, ó, tá vendo? E aí depois tem essa tampinha pra tampar e guardar. E aqui na caixinha eu tava falando que era um pincel pra foundation. Foundation, no caso, é base. Então é um pincel pra base. Eu não sei se serve pra usar outra coisa a não ser base. Mas já adorei. Porque eu tenho... A base que eu uso, que eu tô usando agora, que eu tô meio viciada, né? Porque cada hora a gente vicia numa coisa, né? Eu tô viciada na base da Bobbi Brown. E aí eu vou testar com vocês depois, né? Então, ó, vamos abrir. Que eu já tô curiosa. E eu acho que a gente vai abrir assim. Tirando. Isso. Uma outra coisinha aqui. Ai, abriu assim. Então, ó, assim que veio a caixinha. Veio com tudo explicadinho aqui, ó, como é que usa, qual o protocolo de usar. Então tem todas as instruções aqui. Daí veio mais um manualzinho, um outro manualzinho pra você ler e tal. Ai, que legal, a gente tá explicando, olha, certinho, quais as áreas que usa. Ai, pode usar aqui no pescoço também, né? Essa área aqui do pescoço. É, porque na verdade você limpa profundamente os poros, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente meio que perde células, né? Todo dia. Principalmente quando a gente acorda. Não sei se vocês já se depararam com isso. Mas isso acontece muito comigo. Então, ó, ela tá falando sobre a bateria e tal. Você pode usar nessa área do braço aqui também embaixo. Eu não sei se pode usar nos pés. Eu acho que não, né? Veio esse coisinha aqui, que a gente não sabe o que que é ainda. Mas eu tenho quase certeza que é o coisinho de girar dele. E aí tem... Ai, que gostosinho! É tipo um emborrachadinho assim, gente. Olha isso. Me lembrou o fidget spinner. Aí veio esse outro aqui, que é... Ah, que legal! É como se fosse um pincelzinho, mas é mais uma escovinha. É isso aí. Então, ó, até agora a gente tem três escovinhas. Essa aqui é a escovinha. Aí tem essa daqui, que é de passar maquiagem. E tem essa daqui, que eu acho que é só de fazer massagem, entendeu? Tá bom? Ah, que legal! Veio mais um cleanser. Então, ó, são dois cleansers diferentes. Ah, esse aqui é um gel. Esse aqui é o produtinho mesmo. E esse aqui é um cleanser, só que é um gel. Então é um limpador de gel. Pele também da Clarisonic. Isso daqui, que é o cabinho dele pra carregar e tal. Olha, maquiagem! Nossa, gente, é mó legal, olha. Nossa, mó boa de segurar. E ela se chama, ó, pra você comprar se você quiser aí, ó. Que a gente vai testar hoje junto. Clarisonic. Vou entender. Três, dois, um. Alô, gorgeous! Alô, tudo bem? Qual que é o seu nome? De onde você tá falando? Meu nome é Cristina e eu sou de São Paulo. E o que você vai fazer nas férias? Você já decidiu? Vai sair com os pais? Vai ficar em casa? Vai viajar? Vai brincar? Vai comer? Temos muitas coisas pra fazer no mês, não é mesmo? Eu tô muito mais. Ah, que massa! E qual que é a sua cor predileta? Me conta aí. Vamos ver se a gente tem a mesma cor predileta. Qual que é a sua cor predileta? Vamos ver se a gente tem as mesmas cores prediletas. Eu até prefiro de rosa. É o que? Rosa? Rosa. Ah, a minha é azul. Eu gosto de rosa também. Gosto de rosa, gosto de azul. Eu já falei pra vocês que é muito desses da minha vida entre rosa e azul. Sério. Então, ó, você tem alguma pergunta que você quer fazer? Ou eu posso atender um próximo uni agora? Ai, meu, eu vou me apreciar antes de você. Ah, agora que eu aprecio da gente. Que linda! Um beijo em coração enorme pra você. Muito obrigada por ser ligada, tá bom? É bom. Então, beijo. Tchau, obrigada. Que linda. Bonita de São Paulo. Beijo. Beijo, tchau. Vamos ver se já tá funcionando, se veio com bateria ou não, ou se eu vou precisar carregar ela. Bora ver? Vou apertar, hein? 3, 2, 1. Oh, funcionou. Só que ela não tá girando, né? Olha, a bateria tá fraca. Olha que legal, gente. A bateria aqui vermelhinha já tá, ó, piscando. Ai, ele tipo vibra, gente. Olha que máximo. Nossa, é muito gostoso. É muito gostoso. Então, ó, troquei. Muito gostoso isso daqui, gente. Sério, isso aqui é tipo de borracha. Então, ó, é muito fácil de encaixar e tirar e tal. Deixa eu ver como é que isso aqui vai ficar. Eu acho que encaixa primeiro essa partezinha aqui e depois eu encaixa a outra. Olha só, gente. Tô conseguindo ver isso aqui de pertinho? Olha que praticidade. Parece que tá batendo um vento nele, Mas ele tá vibrando. Olha isso. Eu jurava que ele rodava. Ó, quando você aperta tubo ele treme mais ainda. Ele vibra mais ainda. Muito legal. Vai passar a maquiagem. Ai, gente, é muito gostoso. É muito viciante. Olha isso aqui. É muito viciante. A sensação é muito gostosa. Tem um ligando. Alô, Gorgeous. Alô, Gorgeous. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Eu também tô bem. Beatriz, você é da onde, Bia? Ah, esse filme. Ó, que legal. O que você gosta de fazer na sua cidade? Que é muito legal. Você sai com seus amigos e tal pra passear. Eu gosto de ver esse filme. Hum, o cinema é muito gostoso. Qual foi o último filme que você viu no cinema? Você lembra? O filme da Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Não, então você não pode assistir Minions ainda. Nossa, Minions é muito, muito legal, gente. Tô recomendando esse filme pra todo mundo. E você tem alguma pergunta pra me fazer? Quer conversar um pouquinho comigo? Conta aí. Claro, qual que é o nome da sua amiga? Micaele. Então, Micaele, um beijo pra você que a sua amiga pediu. Que amigona, hein? Obrigada, tá? Por você gostar aqui do canal e do meu trabalho. Um beijo pra vocês duas, então. Tá bom? Obrigada por ter ligado. Amei falar com você. Tá bom. Beijo. Também, amor. Tchau. Beijo. Ai, que linda. Eu vou tentar encaixar esse daqui. Tem um jeito certo de encaixar, ó. Ele encaixou aqui e aí você gira. Ah, sabia que girava. Olha, ele muda pra Smart, olha. Tá escrito Smart aqui agora, tipo, de inteligente. Tem um, dois, três, quatro e Smart. Pelo que eu vi até agora. Esse daqui, então, foi o que eu acho que vai ser o que eu mais vou usar. Porque quando você pode passar produto... Vamos passar algum cleanser? Eu vou passar o gel mesmo. Pra gente só testar e ver como é que ele funciona na mão, tá? Então, ó. Vou aplicar um pouquinho do produto aqui. E, ó, agora que já tá aqui, a gente pode... Ah! Ah, não acredito que ele acabou a bateria. Cano, olha. Acho que acabou a bateria, hein. Real, hein. Que agora já passei o já na mão. A gente vai ter que testar ele. Gente, olha que legal. Olha como é que carrega. Que loucura. É tipo um imã. Olha que máximo. Vamos ver se tá ligado. Vai demorar um pouquinho pra carregar, eu acho. E como eu abro tudo na hora aqui com vocês, eu não vejo antes que eu quero ter essa mesma sensação que vocês têm aí do outro lado abrindo comigo. Eu não sabia que tinha que carregar ela antes. O produtinho dele, gente, é muito cheiroso esse gel aqui, ó. Sério. Comprem esse gel aqui da Clarisonic pra vocês verem quão cheiroso que ele é. Ele refresca a sua pele e ele purifica ela também. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e já liga o botão de notificação pra você saber quando sai vídeo novo. Tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia. E aí nos outros dias, que não tem vídeo novo, tem o Ao Vivo às 19h. Caso Ao Vivo é segunda, quarta e sexta-feira. O próximo Ao Vivo que eu vou fazer com vocês na segunda-feira vai ser sobre essas lentes coloridas de câmera em sacos. Aquelas que, sabe, prime a fotinho na hora. E eu quero muito saber se essas lentes tem, ó, tem azul, tem amarelo, tem a verde e tem uma laranjinha, tipo vermelha. E é tipo um filtro, sabe? Eu quero saber se a fotinho vai sair coloridinho também. E se vai testar juntinho. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, ó, um beijo e nome pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!